O prêmio, essas coisas ou não? Eu não estou ouvindo por causa do vento, o que? Eu não estou ouvindo por causa do vento, só o vídeo, mas o vídeo tem que ganhar quatro, né? Ah, tá. Eu, na verdade, fiz com isso uma vez, e essa é uma vez também, eu não sei o que é isso. Olha. Mas eu estava treinando, eu fiz o vídeo de volta, em três horas e em um dia. Um tempo. Um tempo. Parece que ela... Não, não, não. Sei. Grave. Ah, sei. Ah, mas isso também, parte de sorte. Minha parte de sorte também. Está o dia certo. Até passeio aqui, a gente vê. Você percebe? Dois segundos por favor. Rala para a Cris. Rala para a Cris. Rala para a Cris. também queima. É a idade, né? Pega. E você tá levando dinheiro em espécie, tá levando cheque de viagem, tudo isso, tudo a paz, caso perder um, tem outro, tá pelo menos com dois cartões de crédito. Melhor tirar o outro, não?